No final da tarde da última segunda-feira, os policiais militares aqui de Cacol realizando um patrulhamento de rotina ali nas proximidades do Complexo Beira Rio, mais precisamente ali nas proximidades da margem do Rio Machado, localizaram um homem com um veículo, corça de cor branca, em atitude suspeita. Ele, ao avistar a guarnição policial, jogou um objeto em meia vegetação, porém, os policiais não souberam identificar. Eles foram até o local, chegando lá, indagaram o suspeito, fizeram uma revista no veículo, onde foi localizado mais duas pessoas. Ali na vegetação, onde foi jogado o objeto, os policiais também fizeram a busca e localizaram uma arma de fogo com quatro munições intactas. Ao serem indagados sobre a situação, eles relataram ser do Mato Grosso e estariam aqui no município de Cacol há cerca de dois dias. Eles foram trazidos à Delegacia de Polícia Civil e, no momento da confecção do boletim de ocorrência, eles relataram que tem diversas passagens pela polícia, dentre elas roubo e também tráfico de drogas. Estava em patrulhamento ali no conhecido Complexo Beira Rio, e mais precisamente nos fundos, na parte do rio ali onde dá acesso à desembarcação de barco. Foi visualizado um carro branco e do lado desse estava o autor. Foi visualizado que ele foi à frente do veículo, próximo à vegetação e aparentemente se desfez de algo. Se aproximamos, estava a mais ou menos 60 metros, se aproximamos, foi feita a busca pessoal nele, foi nada encontrado, enquanto que o motorista estava conversando com ele sobre indagando a procedência, de onde que ele vinha, foi feita a busca e a varredura no local, localizada a arma no meio da vegetação. Então, diante do fato, ele estava com mais dois colegas que são garimpeiros, dado voz de prisão e trago aqui para a Delegacia, onde foi apresentado e entregue juntamente com a arma, que estava com quatro munições intactas. Os dois têm passagem por roubo, o outro por tráfico, e um deles não, mas os três afirmam ser garimpeiro ali de Mato Grosso e, inclusive, o que assumiu que estava com a arma, que foi visualizado se fazendo de algo, falou que ele veio do Ceará recentemente e está há um ano no garimpo. E aqui em Cacoal há dois dias.